Então, de novo, ou eu vou preencher o 1 ou o 3, tá aí, preenchi aqui no caso, o chamado mapa 1, e preenchi da cor que tinha que ser feita, que era amarela, só dá para colocar amarela. Professor, agora você tem dois estados, é, eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui fora que fica melhor. Eu vou dizer que aqui é o estado 1 e aqui é o estado 2. Professor, no estado 1 e no estado 2, os dois estados são problemáticos do mesmo jeito, né, em termos de nível. Quer ver, ó, o estado 1 só dá para você colocar uma cor, o estado 2 também só dá para você colocar uma cor. No estado 1 você só pode colocar o azul, no estado 2 você só pode colocar a cor amarela. Ou seja, quantas possibilidades para tanto faz, para um ou para o outro? Uma possibilidade, né, e inclusive vamos preencher aqui, preenchemos aqui de azul, e só falta o último estado, né, para esse estado aí, meu amigo, você só pode colocar quem? Só pode colocar a cor amarela, uma possibilidade aqui, fechou. Na verdade, está aí uma possibilidade, pintou de amarelo, fechou aqui, ó, que dá quanto? No caso, 6, tranquilo? Bom, acontece aqui o seguinte, a gente vai aqui, passa para cá, por favor, passa para cá bem rapidinho. Pô, minha testa, meu, eu estou suando que não é brincadeira, não. Rapaz, é um marco para a televisão que está aparecendo hoje aqui. Bom, acontece o seguinte, aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente aqui, pelo fato do tempo, a gente vai desenrolar mais uma questãozinha, só mais uma questão. Então, deixa eu aqui passar aqui, para a gente ver uma questão bem aprumada aqui, bem interessante. Deixa eu ver aqui, para a gente fechar essa partezinha aqui de análise combinatória, que a gente, na verdade, só vai ficar aqui, no caso, com a parte do princípio fundamental da contagem, tá certo? Pois bem, menino, mais uma questãozinha aqui, passa aqui para a tela, por favor, vamos lá. Aqui a numeração, né, não está lá muito legal, mas aqui, no caso, seria a questão número 8, tranquilo? Olha só, na questão número 8, o que o cara fala? Quantos números de três algarismos distintos podemos formar usando os elementos do conjunto A? Quem são os elementos do conjunto A? 1, 6, 7, 8 e 9, beleza? Bom, acontece o seguinte, eu quero formar números, olha, vê bem, números de três algarismos, só que são três algarismos o quê? Distintos, né? Aí, veja bem, eu vou colocar aqui algumas situações. Pessoal, você pode formar, por exemplo, o número 167? E 7? Posso, posso formar o número 167, né? É um número com três algarismos, agora são algarismos distintos, né? Pode formar, professor, pode formar o número 900, deixa eu colocar aqui um 9 melhor, 900 e 17? Pode também, pode formar 917. Aí tem aquele aluno, sempre tem aquele aluno, aquele aluno que curte metal, né? Aquela coisa toda, professor, posso formar o número do capeta? Quem tiver medo, liga a televisão agora. Ora, não, o número do capeta não pode não, isso inclusive faz até mal, é melhor você fechar. Vou inclusive até apagar isso aqui. Não pode formar o número do capeta, por quê? Porque é um número que tem algarismos o quê, hein? Repetidos. Pessoal, e um número mais ou menos do capeta? 6, 6, 9, pode também não. Não pode, porque também tem algarismos repetidos. Não faça isso, só pode ser números com algarismos o quê? Distintos. Preste atenção. Total. Pessoal, por que você está colocando total? Porque, na verdade, uma questão dessa, se cair no vestibular, o cara vai o quê? O cara às vezes pede o total, às vezes o cara pede o quê? O cara pede... O pessoal divide em pares e ímpares, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai dividir tanto em par quanto em ímpares, tá certo? Mas, professor, o total seria de quanto? O total é o seguinte. Primeiro, nessa primeira casa aqui, eu posso colocar quantas possibilidades? Eu posso colocar 5 possibilidades. Pode ser o 1, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Por exemplo, pode ser o 100 e alguma coisa, o 600 e lá vai fumaça, o 700 e tarará, o 800 e sei lá quanto, 900 e assim vai. Ou seja, para essa primeira situação, são 5 possibilidades. Inclusive, eu vou preencher aqui embaixo, isso não faz parte da questão, mas é interessante que a gente coloque só para se orientar. Professor, aqui, eu quero escolher, eu quero colocar aqui o 7. Eu quero dizer que eu vou formar o 700 e sei lá quanto. Beleza, se o 7 está na primeira casa, ele não pode entrar mais na segunda casa. Então, são quantas possibilidades? 4, pronto, fechou por aí, 5, 4. Professor, nessa segunda casa, pode botar o 7 de novo? De jeito nenhum. Coloquei aqui o 1. Está aí, 7, nem o 7, nem o 1 pode entrar na última casa. Quantas possibilidades? 3, 5 vezes 4, vezes 3, fechou. Ou seja, você, na verdade, pode o quê? Você pode formar 60, 60 números, está certo? Segundo as situações de problema. Agora, vamos e convenha. Professor, essa questão está muito fácil. Vamos dar uma complicada. Professor, uma complicada como? Vamos pegar aqui e dividir. São 60 números. Professor, quantos são pares e quantos são ímpares? Vamos lá, vamos mostrar como é que faz isso? Aqui, pares e ímpares. Geralmente, uma questionada combinatória, o cara pede o quê? O cara pede para você uma restrição. Ele não vai, o total, ele não é o total. Tem o total, mas ele pede o quê? Eu quero selecionar, vou selecionar. O total é 60, mas eu quero dividir em pares e ímpares. Professor, são quantos pares? De novo, vou pegar aqui palavras do nosso saudoso professor Morgado. Rapaz, pares, vá na casa problemática. Professor, qual é a casa problemática? Rapaz, se eu quero números pares, nessa situação, ele vai ter que acabar em quanto? Ou vai acabar em 6 ou tem que acabar em 8. Então, para a última casa, veja aí, duas possibilidades. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher. Professor, você coloca o 6 ou o 8? Eu vou colocar o 6. Aqui, imagina que o 6 está aqui. Se o 6 está aqui, aí você vai para a casa do meio. Rapaz, o 6 não pode mais aparecer aí. O 6 não pode, mas o resto pode. Pode ser quem? Pode ser o 1, pode ser o 7, pode ser o 8 ou pode ser o 9. Então, para a casa do meio, 4 possibilidades. Só não pode o 6. Professor, preencha aí outro número. Vou preencher. Vou colocar aqui, por exemplo, o 9. Aqui, 6 e 9. Professor, na primeira casa, o 6 e o 9 podem entrar? Não, pode não. Quantas possibilidades? 3. Porque o 6 e o 9 não podem mais entrar. 3 possibilidades. Fez o produto, encontrou quanto? 24. Dos 60, 24 são o quê? São pares. Tem aquele aluno, o chamado aluno Pelé, o aluno... Ah, professor, peraí. Gibran, são 60 ao todo. 24 são pares. Então, quer dizer que 36, que é o que falta, são ímpares. É verdade. Mas vamos fazer aqui pelo princípio, para a coisa ficar bonita, não é? Me diga uma coisa. Se eu quero calcular a quantidade de números ímpares, pô, tem que acabar em quanto? Nesse caso, ou pode acabar em 1, ou pode acabar em 7, ou pode acabar em 9. Então, para a última casa dos ímpares, quantas possibilidades? 3. Jogou o 3 aqui. Não é não? Tranquilidade. Vamos aqui escolher entre 1, o 7 e o 9. Ah, pô, vou colocar 1 aqui. Amigo, se 1 está aqui, ele não pode mais aparecer na segunda casa. Não é? O que é que vai acontecer? Se o 1 não pode aparecer mais na segunda casa, o 1 não pode, mas pode o 6, pode o 7, pode o 8, pode o 9. São 4 possibilidades. Colocou aí 4 possibilidades. Professor, preencha aí. Vou preencher. Vou colocar aqui o 7. Professor, o 7 está aí na segunda casa, o 1 está na primeira. Eles não podem aparecer... Desculpa, o 7 está na segunda casa e o 1 está na última. Eles não podem aparecer na primeira casa. Não, não podem aparecer na primeira casa, não. O que é que vai acontecer? Quer dizer que para a primeira casa você vai ter quantas possibilidades? 3. Que seria quem? Ou vai o 6, ou vai o 8, ou vai o 9. 3 possibilidades. Fez o produto. Você encontra aí, ó. Você vai encontrar. Você vai encontrar 36. Bom, beleza. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir o break agora. O pessoal está me intimando a passar mais uma questão. Pois vamos lá. Amigos, vamos finalizar aqui, né? Mais uma questão. Agora, essa questão é estilo que a gente fez agora anteriormente. Agora é muito mais complicada. Por quê? Porque vai entrar o zero. É estilo essa questão anterior que a gente fez, mas tem a bronca do outro só e o zero. Em análise combinatória, o zero, ele não vem para ajudar. Ele vem para quê? Ele vem para, geralmente, atrapalhar. Então, coloca aqui na telinha novamente. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Pronto. Pessoal, a questão é assim. Ele fala quantos números, quantos números, de três algarismos distintos podemos formar usando os elementos do conjunto B. Pessoal, o conjunto B tem o zero? E o zero, ele não vem lá para melhorar, às vezes, a situação em análise combinatória. Então, primeira coisa, eu vou tentar calcular o total. Professor, o total seria de quanto? Dá uma sacada. Total. Amigos, o total é o seguinte. Primeiro, vamos aqui aonde dá problema. Professor, onde é que dá problema? Vou lhe dizer. É na primeira casa. Professor, por que é que dá problema na primeira casa? Essa casinha aqui, essa casinha dá problema. Por quê? Porque o zero não pode entrar aí. Se você quer números com três algarismos, como é que você vai colocar um zero aí? Se você colocar um zero aí, o número tem quantos algarismos? Tem dois. Então, na primeira casa, você vai ter quantas possibilidades? Quatro. Está aí, quatro possibilidades. Tranquilo? Professor, escolhe um algarismo para você colocar aí. Vou escolher. Vou escolher o seis. Aí, eu coloquei o seis aqui. Se o seis está aí na primeira casa, amigos, ele não pode aparecer na segunda, não. Agora, o seis não pode aparecer na segunda casa, não. Mas o zero pode. Ou seja, pode o zero, pode o sete, pode o oito ou pode o nove. Então, quatro possibilidades para a segunda casa. Professor, escolhe outro algarismo? Escolhe. Vou escolher aqui o nove. Seis e nove. O seis e o nove não podem mais aparecer na última casa. Quantas possibilidades? Três possibilidades. Sacaram aí? Essa questão aqui é mais bronca. Bom, o que acontece? O que é que você vai fazer aqui no caso? Se você fizer aí no caso o produto, olha o que é que você vai ter. Quarenta e oito. Agora, a questão está fácil, né? Ao todo, você tem quarenta e oito números. Agora, vamos para os pares e ímpares. Rapaz, agora tem um problema. Aqui é a questão do zero. Aqui você vai ter que ter um leque. Primeiro, você vai ter que calcular separadamente os pares terminados em seis ou oito. E também você vai ter que calcular depois os pares terminados em quanto? Em zero. Como eu falei, o zero não vem para ajudar. Ele vem para atrapalhar. Professor, como é que eu faço para calcular os pares terminados em seis ou oito? Primeiro, na última casa, na última casa, você vai ter que ter quantas possibilidades? Duas. Ou seis ou oito. Escolha um para ficar aqui? Opa, vou escolher o seis. Escolhi o seis. Professor, nessa casa do meio, são quantas possibilidades? Rapaz, na casa do meio, você tem quantas possibilidades? Um só, não pode o seis. Ó, ele está colocando aqui na primeira casa quantas possibilidades? Três. Por quê? Porque se o seis está aqui, se o seis está na última casa, ele não entra mais na primeira, mas não entra nenhum seis e não entra quem também? Não entra o zero. Ou seja, o seis está na última casa, nem entra o seis e nem vai entrar o zero. Você vai ter, então, quantas possibilidades? Três. Eu vou colocar aqui o sete. Tá aí. Que não entra nenhum seis, nem um zero. O professor colocou o sete. Então, tem um seis e tem um sete. Beleza. Se tem um seis e tem um sete, na casa do meio, são quantas possibilidades? Três. Já está usando o seis e o sete. Três possibilidades. Quando você fizer o produto, você encontra quanto? Dezoito. Agora, não esqueça. Isso são os pares terminados em quanto? Seis ou oito. Vamos agora para os pares terminados em quanto? Em zero. Amigos, pares terminados em zero. Primeiro, se é terminado em zero, quem fica ali no final é o zero. Se o zero vai ficar no final, você tem quantas possibilidades para o final? Uma. Está aqui. Uma possibilidade. Outra coisa. Se o zero está aqui no final, deixa eu até escrever aqui. Se o zero está aqui no final, amiguinhos, você vai ter quantas possibilidades para a primeira casa? Quatro possibilidades. Porque o zero não entra, mas o resto pode entrar. Quatro possibilidades. Não é não? Vamos colocar um cara aqui, um algarismo desse. O seis. Está aí. Seis e zero. O seis está no começo, o zero está no final. No meio, você vai ter quantas possibilidades? Três. Pronto. Fechou aí. O produto dá quanto? Doze. E, inclusive, somou, você vai ter trinta pares. Ou seja, doze. Doze terminados em zero. E você vai ter o quê, hein? E você, no caso, vai ter oito, né? Oito terminados em quanto? Você vai ter, melhor, dezoito terminados em seis ou oito e doze terminados em zero. Está certo? Que somou, deu trinta. São trinta pares. Professor, vamos aos ímpares? Os ímpares é mais fácil. Seria bem mais fácil. Ímpares. Para ser ímpares tem que acabar em quanto? Sete ou nove? Está aí. Duas possibilidades. Bom, ou o sete ou nove está aqui no final. No começo, esse cara que está no final não pode mais aparecer, que é o sete ou nove nem o zero. Então, são quantas possibilidades? Três possibilidades. Você já tem um algarismo no começo e um algarismo no final. Eles não podem aparecer no meio. Quantas possibilidades? Três. Fez o produto. Você vai encontrar aí, no caso, dezoito. Se você contabilizar bonitinho, você tem trinta pares e dezoito o quê? Dezoito ímpares. Fez a soma, você vai ter quanto? Quarenta e oito. Tranquilo? Amiguinhos, passou para cá, para a gente finalizar aqui. Passando aqui a tela para cá. Pronto. Pessoal, essa foi essa parte da análise combinatória, que é exatamente só a partezinha do princípio fundamental da contagem. A análise combinatória tem um leque enorme de questões que o cara pode colocar com contexto, sem contexto, né? A maioria é com contexto, não é verdade? Boa noite. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau.